De solidariedade, o grupamento tático aéreo GTA de Sergipe está desde o final de semana ajudando trabalhos em Ilhéus, no sul da Bahia. Para você entender, Ilhéus foi a cidade escolhida pelo governo da Bahia como base de apoio devido às grandes enchentes que assolam a região. O comandante do GTA, o tenente-coronel Fernando Góes, explica um pouco mais sobre essa ação. Bom, tudo começou com o contato do governador Rui Costa com o governador de Sergipe, do Dr. Belivaldo Chagas, solicitando o apoio da nossa aeronave para a situação lá no sul da Bahia que estava se agravando muito rapidamente, em um curto espaço de tempo. Esse pedido foi feito não só para o governador do nosso estado, como para outros estados também. E a partir de ontem de manhã, do domingo de manhã, essas unidades de outros estados, inclusive a nossa, começaram a chegar. O GTA foi o primeiro estado de fora a chegar para se engajar na missão. E a partir daí começamos a atuar em uma quantidade bem significativa de ocorrências. E essa demanda é crescente porque na região o mau tempo ainda persiste. Está cada vez pior, o solo está totalmente encharcado. Então a água já não é mais absorvida. E o resultado disso é o alagamento de vias públicas, de residências, desabamentos de edificações, pessoas, um número crescente de pessoas desabrigadas, né? E o colapso nos serviços de uma cidade, serviços humanos de uma cidade, né? Então não tem água potável, não tem sistema de transporte, energia precária, alimentação. As pessoas não conseguem comprar alimentos, não conseguem manter a sua sobrevida por muito tempo, porque a maioria das pessoas estão ilhadas. Muitas das pessoas sobem nos telhados das residências quando os helicópteros se aproximam ou sobrevoam as áreas pedindo, clamando por socorro imediato. Então é um cenário de guerra, é uma situação totalmente atípica. E aí as pessoas começam a ter a falta desses elementos essenciais, que é o remédio para o hipertenso que tem comorbidade, aquelas pessoas que precisam de um acompanhamento médico constante. A gestante que está grávida e de repente entra em trabalho de parte, como aconteceu com a gente. E assim também como uma pessoa que é cadeirante, que não consegue mais se locomover e está numa situação de risco, a água está subindo, a gente foi lá e resgatou uma senhora cadeirante. Igual a esses exemplos que eu dei, existem umas centenas acontecendo ao mesmo tempo. Então as aeronaves que estão empenhadas nessa missão, elas trabalham ininterruptamente até o pôr do sol e retomam imediatamente após o nascer do sol no dia seguinte. É um trabalho cansativo, é um trabalho desgastante, mas que a gente não vai sair de lá enquanto as pessoas não tiverem a sua rotina normal estabelecida. Obrigado. Obrigado.